Bom, escolha bem, tá? Escolha o que você vai fazer de acordo com a visão de longo prazo. Eu sempre falo que a estratégia que você há dado agora define o futuro. Pensa que o emprego talvez seja a solução de curto prazo. Ou seja, curto prazo por quê? Porque você tem que pagar suas contas no final do mês. É errado pensar no curto prazo? Não é errado pensar no curto prazo. Mas é bom ter uma ideia do que você quer alcançar no longo. Bom, por que a escolha é importante do que você quer ser no futuro? Bom, porque você pode perder três coisas, né? Perder três coisas? É isso aí, Tiago. O que eu posso perder? Bom, primeiramente, o tempo. Adianta você ficar cinco anos, seis anos, quatro anos dentro de uma faculdade aprendendo algo que você não gosta? Pra você ter um resultado mediano? Bom, sai fora disso. Bom, se você tá na faculdade, acaba ela, tá? Tenha um bom costume, isso aí é um hábito. Mas, bom, a próxima não vacila, né? Então, o tempo é uma coisa que a gente perde. E se lembrar de quê? A vida foi te dada aí, sei lá, se você tiver uma média, a partir dos 20 anos você começa a produzir alguma coisa. Vamos supor que você vive até os 80 anos. Então, você tem mais ou menos 80 anos aí de tempo. Aí você pode aparecer muito. Mas, de repente, você tá com 60 anos e a vida passou. E você não fez o que amava. Bom, o tempo vai embora e é a única coisa que você não recupera. Eu consigo dizer isso. O dinheiro vai e volta. O tempo não. Você envelhece. Sai para escolher bem. Segunda coisa que você perde é dinheiro. Se você tá fazendo na faculdade, alguém tá sendo puxado o cascalho. E esse cascalho pode te fazer falta, sei lá, pra talvez você fazer o que ama. Aprender bastante do que ama. Se você escolher errado de novo, você vai estar gastando dinheiro duas vezes, além do tempo. Bom, você perdeu o tempo e tá perdendo dinheiro. E terceiro, tá perdendo também a experiência. A experiência de fazer algo que ama e se destacar na área. Você tem que saber o seguinte, tá? O caminho é árduo em qualquer coisa que você for fazer. Música, medicina. Se você quiser ser de grande sucesso, destaque, viver uma vida gloriosa, tá gente? Eu penso dessa maneira. Eu não penso em, ah, eu vou fazer um pouquinho, receber um pouquinho, morar ali um pouquinho e sobreviver. Bom, eu não penso dessa maneira. Eu espero que você também, que esteja vendo o meu vídeo, não pense dessa maneira. Eu quero fazer algo e ser bem sucedido. E fazer o que eu amo. Se eu fizer o que eu amo, bom, o sábado, o domingo, imagina só, eu recebendo pra fazer o que eu amo. Deve ser algo glorioso, né? Imagina a pessoa falando, nossa, eu amo isso aqui demais na conta e o pessoal não me paga pra poder fazer isso daí. Não, você pode perceber que os bem sucedidos fazem o que eu amo e ganham dinheiro pra isso. Talvez fique aí uma dica pra você ficar esperto, tá? Eu muito obrigado.